Olha a claridade dessa lua no amanhecer da vida de campo na prática, ainda à noite. A Sofie levanta, faz as arepas, isso cinco e meia da manhã, porque as crianças acordam cedo também. As arepinhas estão aí e as crianças indo pra escola. Maior felicidade e aos beijos com o papai. Essa é a vida de campo na prática pra quem tá chegando agora. Agora, vivemos na Codileira dos Andes e um vale mágico cheio de novidades todos os dias, exclusivamente para você. Já são mais de 2.700 vídeos e mais de três anos de canal Vida de Campo na Prática. Hoje a gente tá alimentando as vacas com os caules das bananeiras. E buscando lenha seca pra estocar, porque a gente tá esperando época de chuva. Enquanto isso, os filhos de Tchutch estão usando a internet e tudo está na mais perfeita harmonia na montanha. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo e se conecte à novela da vida real. Todos os dias, às 5 horas da tarde e depois às 9 da noite, tem vídeos. Às vezes atrasa, porque a gente fica até 8 horas por dia sem energia elétrica no puro painel solar. Mas todos os dias vocês têm seus vídeos. Nesse exemplo de agrofloresta, de sobrevivencialismo e de minimalismo direto da Codileira dos Andes, onde um brasileiro, o eu, gaúcho do Rio Grande do Sul, vive com a venezuelana mais linda do universo. Aliás, foi Miss aqui na nossa região. Vem com a gente! Meus queridos amigos, começando mais um dia bom. Ainda está de noite, agora são 6 da manhã, a lua cheia, maravilhosa. E ainda de noite, já logo, logo vai começar o dia. Eu levantei bem cedo para começar a fazer o café da manhã das crianças. Já encendi o fogo, já estou fazendo a massa para fazer as arepinhas e ainda está escuro. Às 6 e meia já começa a ficar mais claro, mais dia, né? E as crianças ainda estão dormindo, porque eu levanto elas às 6 e meia da manhã. Assim, eles têm uma hora, uma hora e 40 minutos, porque eles saem antes das 8 de aqui ou das 8 da manhã para a escola. Então, eles têm uma hora e meia para se preparar e trocar as roupas, cobrar os dentes, comer. Então, eles têm esse tempo suficiente para sair para a escola prontinhos. O fogo está maravilhoso e eu estou fazendo as arepas já bem cedo para eles sair para a escola cedo. Eu estou fazendo o café da manhã, escutando os sons, o que a gente tem que tirar os sons pelos direitos aos autores. Estou escutando música e danço, me divierto, se vinho pela manhã. E agora já acordei as crianças para eles se levantarem já e começar a se preparar para a escola. Isso é uma aventura para eles todos os dias para a escola. E, graças a Deus, agora está tendo toda semana aula, o que é muito bom. A Georgia já ha avançado, graças a Deus. E o Jordani também. O Sebastião também. Lembrem que o Jordani está em quarto grado, o Sebastião em segundo, e a Georgia na primeira série. Então, eles fazem as atividades sempre diferentes, já que cada um tem... Ou seja, estudam em diferentes anos, diferentes séries. Eles estudam. Então, eu já comecei a asar as arepas, estou fazendo também um chá para eles tomarem. Bom, um chá, não sei se aí no Brasil chama assim, mas a gente aqui chama guarapo, que é com um pouquinho de panela, de rapadura ou com um pouquinho de açúcar. Então, aí eu vou fazendo as bolinhas e já vou asando as arepas também para aproveitar o tempo. E agora está o dia, né? E agora começou o dia. E para aproveitar o tempo ainda tenho que fazer o penteado na... Pentear a Alexia, a Georgia, né? Para ele aí vem pentearinha para a escola. Está bem tranquilo. Agora é bem cedo. Eu já faço algumas arepas. Então, logo, logo eles vem comer. Eu já arrumo as comidas deles para levar. E já eles podem sair. É bem rapidinho. Graças a Deus. Quando a leña está bem sequinha, isso é bem rapidinho que as arepas ficam prontas. Eu tenho gás. Eu posso usar o fogão a gás também, mas eu prefiro deixar esse gás para fazer algum bolo, alguma coisa que a gente precise no forno. Então, enquanto eu posso usar o fogão a leña, eu uso. Quando eu estou com muitas coisas para fazer no fogão a leña, eu uso o fogão a gás. Olha as arepinhas aí se assando. Já são umas das últimas. As crianças vão sair para a escola. E o fogo está maravilhoso. A leña está muito boa. Graças a Deus está encendendo bem o fogo. Ficou muito bom o fogão assim, né? Cambiou. Agora é mais fácil tudo. Que bom o fogo. Azucarado. Azucarado. E eu cabralo azucar onde eu gostei. Não, você me amores. Não, não, não. Estabeu muito bem o açucar. Ag vara, de lá até. Corrida. Um beato, Georgia. Radioactiva. Azucarado. Um beato, Nu. Ai, me cortou azucar. Pois claro, me deram na azucarada, ele está comendo donas que eu fiz ontem Jordani, me escuta? Alexia, mira Canal 6, viu? Deixa eu ver Canal 6, tchau, 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 crianças Tá bom, tá ouvindo, tá bom, tchau, vai, 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 vai Tchau, tchau Não fique falando no rádio, só me fala da caverna depois de competindo, depois da escola, tchau Tchau, eu amo muito Tchau, meus amores Pode falar, estou aqui, já estou com saudade Grita aí, tchau, papai Tchau, papai Vamos com Deus Deus Diga, vem Olha que delícia Arepa, eu primeiro comi duas com ovo frito E agora estou comendo com repolho, eu adoro arepa verde Ou seja, com... Arepa verde Arepa com vegetal, uma delícia, né? Você até gosta também, né? Toma uma manteiga Essa comeu, essa luga por manteiga 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 A gente coloca cada três dias Porque quando vemos que já acabou A gente coloca novamente A gente coloca novamente Para elas aproveitar Tudo Eu vou soltar a becerra Sempre pela manhã Tiramos a becerra Colocamos ele aqui a fora Para ele apastar E depois já Eu subo a ordeña Como tenho que fazer o primeiro café da manhã Para as crianças que vão para escola E está a ordeña Não, isso dá nove, nove e meio Não, eu estou levando pasto Não, eu estou levando pasto A manhã Manteiga 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 Você gosta de dar bananeira, né? Sim, eu gosto da bananeira Não, eu gosto da bananeira, né? Você gosta de bananeira, né? A manteiga corta E vai colocando aí no coxo E as vacas Amanteiga que a vaca maleada quando chegamos, ela estava aí comendo, a gente antes picava bem pequenininho mas perdia muito, se perdia muito, agora estamos picando mais grande e assim elas aproveitam tudo, eu trouxe aqui um pasto para maleada, que foi, maleadinha oi Andreina está nos ajudando a trazer as leñas, ela vai colocando aí, depois ela arruma é uma leña bem sequinha que ela está trazendo, maravilha, essa leña está muito seca e alexa e ela gosta de ficar com as meninas também tem aqui a Daniela e o Jairo, que vêm para usar internet, eles sempre vêm e a gente dá internet para eles a gente gosta de compartilhar com os vizinhos, eles são os vizinhos mais perto, junto com o Sr. Cupertino a gente fala ela está seca, meu amor, essa não é? sim, se ve que está seca Aqui ela já está de colocar aqui também. É mesmo? Agostinho Pernambuco Grande abraço, querida amiga E gratidão por estar sempre conosco Acompañando nossa novela da vida real Aí o Ale está tirando as leñas secas Daí que a gente colocou aí para secar No sol E ele vai guardar lá onde estão as outras Já que a maioria está seca E a Maria está me ajudando a limpiar aí O caminho Da chegada da casa E eu estou com a Alexia agora E depois vou começar a fazer almoço Hoje o dia de limpieza aqui no patio Já está uma bagunça, já estava bem feio Está ó, tem que limpiar mesmo Aqui tiramos algumas leñas Colocamos aqui para As leñas que já seca Algumas que estão secas E as outras ficaram aí Porque estão ainda amoleadas Está ó Estás aí Vamos colocar novamente Do jeito que ela seque E asa Vou ir colocando assim todas Para ela secar E assim elas ficam com abertas Ficam com buracos E assim elas secam Mais rápido Porque elas Todas juntas elas demoram mais Para secar Estava aqui elas com dois dias de sol Já fica Bem sequinhas Vamos ver a máscara Que está Por acá A tiña máscara Ele está aí dormindo Que foi Máscara Que foi Toda calinada por aqui Por perto E a vaca maleada Nossa Ela ainda está lá Comendo Ela ama Secaule de bananeira Por isso que a gente Sempre coloca Porque Ela gosta muito Incrível como esse tomate cereja Quando começa a dar Comenzan a ficar Vermelhos De um momento para outro Porque olha só Já tem aí tomates vermelhos Prontos de pegar Já parou o sol Parece que vai ter chuva Cedo bom A veces parece E não tem nada Não começa nada Chuva Criança já Logo logo vai descer da escola Eles começan agora Debido ao tempo Frío Pela maña Eles estão começando Às 9 da maña E saem Às 1 1h30 Da escola Olha que a galinha Ela está indo Para colocar O volar na caixa Olha a diferença Donde fica Donde já se passa Basura Fica Melos Olha esta flor Aqui tão linda Eu não sei Donde chegou Esa planta Esa flor Um corroxo lindo E o desenho Delas é bem diferente Eu não sei Donde ela chegou Mas o importante É que está crescendo Súper bem É uma maravilha As galinhas Dos pintinhos Mais grandes Elas já Deixaram Os pintinhos Já deixaram Já Estão colocando Tem dois Que já A cinza E a Vermelha Já estão colocando Ovos Uma maravilha O bom De quando Sacan todas Ao mesmo tempo É que a gente Coloca os pintinhos Nas outras galinas E já ficam E já ficam Unas galinas Só Com Os pintinhos E as outras Comenzam A Colocar Ovos Bem rapidinho Esses quatro Elas são irmãos São da galina Cinza e guacho Ou da vermelha Bom Algunas das dois Então eles já andam Sozinhos Por aqui Esos quatro Pero andam Sempre Os quatro Juntos É uma maravilha Tem muito café Bem pequenininho Que O sea Tem muito café Pequeño Que estão Crescendo Super Bem E aqui É o mamão Andino Que a gente Trouxe Lá Do pai Da Maria Dos compadres Javier Olha Aqui Muitos pies De café Crescendo Uma maravilha Amanhã vai ser Mais um dia De obra Também Porque amanhã Vem o cruz O senhor Cupertino Continuar tirando Os bambus Olha Que este Foram Pies de Bananeira Que o compadre Millo Plantou aqui Que ele veio Nos ajudar E ajudou A plantar Aqui Estão Crescendo Uma maravilha Pessoal Todos Pegaram Tudo Estão Crescendo Muito Bem Este pé De abacate Ele já tem Abacate Grande Tem muita Flor Também Igual Que este Que este Isso Está Uma maravilha Muito Cacho De banana Também Nesta Parte Da cima Nesta Parte Aqui Tem 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 A maioria Dos Pies De banana Dos Pies De banana Son Corroxo Olha Aqui tem Un Cacho De banana Corroxo E lá tem Outro Esta parte Aqui É quase Puras Bananas Corroxo Elas Son O sea Elas Son Mais Mais Compridas Que as Bananas Normais Então Elas Son Bien Compridas E Son Bien Gostosas A gente Gosto De Comer Bananas De Esas Amarelas Eu Ainda Non fiz De Outra Manera Esas Bananas Porque Tengo Que Pesquisar Bien Para Ver A Receita Bien E Conseguir Fazer Algo Diferente Con Esas Bananas Son Delicia Cuando Están Bien Rochas Que Están Como Maduras Estas Son Delicia En Esta Parte Do Bananal Ficou Bien Limpinha Olha Eso Que Maravilla Y Eso Es Lulo Por Todos Lados Pes Olha So Ahí Tengo Un Lulo Aquí Tengo Un Lulo Y Olha Que Maravilla Vocês Lembran Que Allende Plantó Tomate Cereja Varias Varios Pides Tomate Cereja Varias Sementes En Varios Lugares De Tomate Cereja Olha Que Maravilla Aquí Tengo Uno Y Eso Está Maravilloso Ya Está Comenzando A Dar A Flor Olha Que Maravilla Flor Que Le Está Dando Esas Ahí Son Las Flores Que Le Está Dando Y Eso Está Una Maravilla Gracias A Dios De Unos 50 Lugares Que Allende Plantó Nacer Unos Días Más Importante Es Que Es Que Nacieron Algunos Y Allende Nos Ama Tomate De Cereja Es Una Delicia Pez De Pez Sigo Creciendo Súper Bien Esas Son Las Maderas Que Sobraron Da Obra Allende Coloco Ahí Para Por Si Precisamos De Elas Y Allende Coloca Ahí Para No Ficar Una Vagunza Que Encontré Aquí Pues Unas Frambuesas Que Alexia Ama Então Vamos 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 Que Alexia Ama Quien De Vocés Ahí Que Ya Comió Distas Frambuesas Aquí Olha Que Delicia Olha Que Maravilla Pessoal Elas Son Bien Diferentes A Otras Que Son Con Rojo Y Estas Son Una Delicia Eu Gosto Más Destas Aqui Que Das Outras Que As Crianzas Pegan E Tem Por Aqui Nossa Um Pé Bem Grande Alexia Vai Amar Quando Eu Chegar Com As Frambuesas Ela Ama Esas Frambuesitas Olha Que Delicia Eu Acho Que No Brasil Chama Frambuesas Vocês Falen Aí Faça Se Comentário Aqui Embaixo Son Frambuesas Ou Son Amoras A Gente Aqui Chama De Frambuesas Elas Chaman Frambuesas Mas A Gente Costuma Mais Falar Amoras Mas Na Verdad Elas Estão Chamadas Frambuesas Ya Que Estamos Por Aqui Perto Vamos Lá Ver As Cañas Como Estão As Crianças Amor Cañas Mas A Gente Não Ten Pegado Mais Porque Ainda No Conseguimos Unas Que Estén Boas Para Pegar Elas Están Bien Grandes Mas Ten Que Deixar Elas Crecer Mais Para Poder Pegar No Ainda No Están Boas Para Pegar Temos Que Deixar Elas Crecer Bien Que Así Elas Fican Boas Aqui Voy Todos Pies De Abacate Árvores De Abacate Están Comenzando A Dar Flor Só que Es Abacate Son Bien Difíciles Para A Gente Pegar Porque Eles Son Muito Compridos Muito Altos Tau Tau No Ano Pasado A Gente Pegou Algunos Não Fueron Muito Mas A Gente Aproveitou Algunos De Abacate Abacate Olha o que eu trouxe para Alexia Para Papai Para Papai Quere dar una para papai Si voce quer da una para ele Dele una a papai Me la ama Y allá arriba Mire allá arriba Hay uno Mire Bueno 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 Ah ese está bueno Ya está empezando a madurar Pero aquel de allá arriba Está muy grande Venga Alexia Solo para Ah Te pego Voy a tirar Este palito Aquí Ah Este Aquí Cuida la cabeza Alexia Echa más acá Mi amor Eso Princesa Dele la vuelta Más bien Vale Cuida la cabeza Dela Venga para Alexia Opa Ay 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 Se fue Se fue Busca La matica Allá En aquella matica Si No Yo Yo Lo Está madurando Amor ¿Cuál? Este Este Ah Pega Este Ahí Las nubes están Comenzando a entrar Pessoal Yo creo que Está Pingando Ola Está pingando que não comece a chuva antes das crianças chegarem da escola, sim, vou buscar aqui o limão que caiu a gente tira e não deixa aí água cair todos os dias só deixa cair aí quando 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 vamos tomar baño para que ela descer pela aqui pela zanja que tem e já cai lá na água da corredeira que tem colecha da nossa agrofloresta que maravilha pessoal todos os dias tem colecha, alguma coisa a gente colhe tu viu aquela receita que te mandei de pudim de limão branco? e aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real fala com os amigos do canal, like, compartilha os vídeos e vem com a gente um beijinho bem gostoso para os amigos do canal, um beijinho bem gostoso para o papai um abraço, um abraço forte, um beijo um beijinho bem gostoso um beijinho bem gostoso um beijinho bem gostoso um beijinho bem gostoso ah já já e está começando a pingar já um beijinho bem gostoso tchau tchau pessoal fiquem com Deus é... nos vemos no próximo vídeo vamos, vamos... vamos, 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 vamos vamos, vamos beijinho bem gostoso e aí 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 é e aí Obrigado.